Ele não pode ser expulso. Me espera. Eu não terminei. O que deu nela? E aí, Calzinha? Você não me chama assim. Ai, você tá bravinha porque o seu peguete não vai ficar muito tempo no colégio? Pois é, ele se deu mal. Em primeiro lugar, ele não é meu peguete. E em segundo, vamos ver quem vai se dar mal.